Grande revelação rápida para o seu dia próximas 24 horas a contar do momento que você chegou nesse vídeo Meu amigo e minha amiga sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso universo do Clarividência Online Tenha certeza a casa e coincidências não existem Se você foi conduzido até este momento é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será entregue especialmente para você Então limpe sua mente de qualquer influência negativa e vem junto conosco passar esses próximos minutos Tenho certeza que você vai se surpreender Vai ter uma amplitude de perspectiva e saberá como tirar um bom proveito das energias desse dia de hoje Vai poder saber se colocar em vantagem e até mesmo ter cautela naquilo que for necessário Então vem com a gente Nós teremos duas opções de leitura A primeira leitura está firmada na energia da Jasper Vermelha Que está junto com Cigana do Ouro E a segunda leitura está junto ao quartzo verde com a energia de Cigana Esmeralda Para ambas as tiragens nós teremos o baú cigano e uma palavra para o seu dia pelo Oráculo do Pão Então vem com a gente Então vem com a gente, se concentra Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa fazer a sua escolha E enquanto você se decide Eu quero aproveitar e te convidar a participar conosco Ao final da segunda leitura De uma forte, poderosa e transformadora oração Onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto E pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas Promovendo a abertura de portas Para que assim possamos superar as crises existenciais Vencer o inimigo Obter a libertação e as soluções das dívidas Se assim você deseja participar desse momento de oração junto conosco É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários Quer pedir por algum ente querido Ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais Fique à vontade O importante é você intencionar com a sua energia do bem Com a energia que vem de dentro do seu coração Então meus amigos e amigas Vamos juntos nesse momento de conexão Acredito que você já fez a sua escolha Nós vamos iniciar com a Jasper Vermelha Vou deixar o Quartzo Verde junto à Cigana Esmeralda Aqui ao lado Que será a nossa segunda leitura Logo mais ela vem à mesa trabalhar E vamos iniciar o Baú Cigano Eu já trago, tá bom? E vamos meus amigos e amigas Aproveita esse momento Deixe seu like Se inscreva em nosso canal Sua interatividade junto à sua inscrição é muito importante Nós temos uma produção de conteúdo diário Visando sempre atender a todos que aqui chegam em nosso canal Então se inscreva Que você tenha assim a certeza Todos os dias você vai ter um conteúdo Produzido com muito amor, carinho e respeito pra você Ajuda a gente a chegar ao nosso objetivo Dos 100 mil inscritos Muito obrigada de coração A cada um de vocês Todos vocês são importantes Vamos então dar início à nossa mesa Você que se conectou à Cigana do Ouro A Jasper Vermelha Grande revelação rápida pro seu dia Você que está aqui conosco nesse momento Se concentre Firme seu pensamento Autorize o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens Que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é E assim está decretado Grande revelação rápida pro seu dia Próximas 24 horas Meu amigo e minha amiga Há momentos que é melhor ter paz do que razão E outra situação aqui Me fala Sabe, meu amigo e minha amiga Aqui é quem tem filhos Tá? Quem tem filhos Possa ser que essa criança Possa estar aí Gerando algum problema Pra você com relação a comportamento Ou dificuldade de sociabilizar Na escola Se adaptar A um novo horário A algo novo Na vida dessa criança Aqui pede pra você ter paciência Porque é só uma fase Tá bom? Não vai falando Ah, não chega na criança E fala que a culpa é dela Que ela tem que se adaptar Ela tem que se adequar Não, não tem Tem que ter Você como é a pessoa Mais madura Tem que passar Essa segurança Pra criança Ah, não Não é comigo É o filho Da minha irmã É o meu sobrinho É o meu primo Eles não Os pais Não tem tanto tempo Pra eles E acaba que eu Fico cuidando Um pouco mais E tô percebendo isso Então, meu amigo e minha amiga Chega baixa, né Ao nível da criança Você se ajoelha Fala O que que tá acontecendo Fala comigo No que eu posso te ajudar Vamos entender Tem coisas que a gente realmente Tem que se adaptar Tem que aprender Né Agora, se você tá vendo Que a criança Tá tendo um comportamento Além Da questão Da adaptação Converse com os pais Fale, olha Dá uma olhadinha Vai ver lá na escolinha Conversa com a diretora Conversa com o diretor Crianças aí que passaram Né Querendo ou não Foram dois anos De Período aí De reclusão Devido ao cenário Pandêmico Que passamos Os mais velhos Os adolescentes Já tem um entendimento Maior Quanto a isso Agora a criança Né Ao invés de estar Na creche Passou mais em casa Ou deu início A vida escolar E de repente Teve que ficar Dois anos Em casa E agora Regressa Dois anos Para uma criança É um período Muito grande De aprendizado Né É Uma janela Muito importante De assimilação Então Ter que correr Atrás desse tempo Se dedicar Um pouquinho mais Porque lá na frente Vai valer a pena Pra que essa criança aí Né Não tenha Essa Infância Essa parte Intelectual Da infância Tão Tão Né Trabalhada Tão Não é Atrapalhada Não seria isso Mas Com defasagem Né Então vale a pena Dar essa olhada Desse cuidado Um pouco a mais Tá Porque a gente sabe Que não são todos Que puderam Pagar uma creche Mesmo Né Tiveram que seguir O calendário Aí Mesmo Nas escolas Públicas E aí não Poderam voltar Realmente Então Voltando agora Veja como Tá a adaptação Realmente Tá Se houver Necessidade E você Se tiver condições Veja Uma Um lugar Um local De reforço Sim Pra essa pessoa Pra essa criança Pegar novamente Né O gás O O O timing Né Da questão Da assimilação Dos estudos Que o cérebro O intelectual Também se condiciona Não é só o corpo A respiração O cérebro Também precisa De condicionamento Pra ter a concentração O foco Tá Outra mensagem Aqui pra vocês Pra esse dia de hoje Meu amigo E minha amiga Olha Vejo você recebendo Boas notícias Boas mensagens Boas mensagens Ou uma resposta Com relação A uma parceria Que tanto pode ser Profissional Como amorosa Já que estamos Numa tiragem coletiva Eu vou pedir Pra que você Adeque a sua realidade Mas me mostra Mas me mostra Alguém querendo Fazer uma parceria Com você Criar uma conexão Tá Criar um vínculo Criar um vínculo Ou até mesmo O início De um novo ciclo E é algo Que já está No seu destino E que vem Pra te completar Vejo troca De mensagens Conversas E conversas Agradáveis Vejo Vejo você Muito Motivada Em ação Também Aqui Nesse dia De hoje Meu amigo E minha amiga Tem situações Que não Valem A pena A gente Bater De frente É aquela Tem gente Que não Vale O nosso Tempo Tem gente Que está Com a cabeça Tão Fechada Que não está Disposto A assimilar Ou entender Por outro lado Então vai ser Tempo Jogado Fora E seu Tempo Vale muito Então Invista O seu Tempo Naquilo Que realmente Vale A pena Ser investido E que Realmente Está Disposto A estar Com você Naquele Momento Ou gerando Uma situação Que vá ser Proveitosa Para todos Os lados Não adianta Que querer Dar Morro Em ponto De faca Em ponta De faca Tem coisas Que já estão Explícitas Para você Que não Vão mudar Que não Querem ser Mudadas E não Vai ser Você Que vai Fazer A pessoa Ou a Situação Mudar Então Em vez De perder Tempo Forçando Uma situação Que não Vai Para frente Olha Para as Novas Oportunidades E para as Novas Intenções Que essas Oportunidades Podem Me Proporcionar Tá Porque é Isso Que vai Valer Mais A pena E vai Te dar Mais Ânimo Nesse Dia De Hoje Você Tem a Opção De Escolha Escolha Por aquilo Que realmente Te traz Conhecimento Te traz Sorrisos Leves Que te Traz Né Aquela Aquele Conforto Mas Que conforto O conforto De saber Que o que Eu estou Fazendo Eu tenho Competência Para isso Eu posso Fazer isso Eu posso Chamar Essa Responsabilidade Para mim Porque Você Passando Essa Segurança Para essa Situação Nesse Dia de Hoje Você Aí Consegue Até Reverter Isso Em Lucro Tem Uma Energia Que Também De Um Recebimento De Uma Quantia Financeira Que Lhe É Sua Por Direito Pode Ser Um Reembolso Pode Ser Alguém Que Pegou Emprestado Está Vindo Reaver A Você Tá Ou Até Mesmo Um Amigo Que Vem Partilhando A Você Uma Proposta E Essa Proposta Pode Ser Muito Positiva Para Você E Gerar Um Bom Dinheiro Tá Então Esteja Com a Mente Aberta Para o Novo Que É Um Dia De Ação De Movimento Não É Um Dia De Marasmo Não É Um Dia Negativo É Um Dia Com As Suas Os Seus Momentos Cotidianos Tá Que Sim Terá Momentos Que Você Vai Ter Que Dar Uma Focada Ou Ter Que Falar Algo Sério Com Alguém Que Você Possa Estar Notando Não Não Tenho Criança Não Tenho Sobrinho Pode Ser Então Uma Nova Situação De Alguém Chegou Novo Em Algum Espaço Em Algum Ambiente Você Está Percebendo Que A Pessoa Não Está Se Adaptando Muito Bem E Você Pode Chegar Na Pessoa E Falar Oi Tudo Bem Me Diz O Como Você Está Assimilando Isso Qual É A Dificuldade Que Você Está Tendo Para A Gente Ver No Que A Gente Pode Adaptar Entende Buscar Uma Solução Ao Invés De 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 Diz A Pessoa Na Pessoa Diante Da Situação Ou Até Tem A Competência Para Isso Mas Nunca Usou Aquele veículo. Quando eu digo veículo, tá bom? É, por exemplo, se é um operador de máquina, um operador que vai trabalhar numa parte de computação e é um computador totalmente novo, uma outra plataforma, digamos, tá acostumado a trabalhar com Android, agora se vê diante de um Mac, né? De uma coisa da Apple. Então, a pessoa é muito boa em tecnologia, mas talvez precise sim de uma, duas horas para se adaptar a essa nova plataforma. A pessoa tem competência para essas questões tecnológicas. Então, você chega na pessoa, a pessoa não, aí a pessoa até joga limpo com você e fala, olha, é que eu não tô acostumada com essa plataforma aqui, mas eu vou aqui me assimilar, me dá só um tempinho, eu vou entregar, vou fazer certinho aqui, mas deixa eu me concentrar. Até mesmo você vai falar, tudo bem. E se você tem algo que eu posso te ajudar, te dar aqui, né? Algum conselho ou alguma dica, né? Às vezes você sabe algum atalho que pode auxiliar a pessoa, ou até mesmo alguém vir ao seu auxílio, alguém vir ao seu auxílio, não se coloque na condição de, ah, eu sei tudo, ah, eu não vou mostrar minha fraqueza. Não é fraqueza, porque você é extremamente competente. É apenas alguém que pode te dar uma dica para que você possa potencializar o resultado, ou dar aquela explosão mental, né? De destravar um bloqueio. bloqueio. E aí as coisas fluem. E não é por incompetência. E é isso que fica muito claro aqui, nessa tiragem. Não é por incompetência. É somente por adaptação. É uma questão de dar uma, duas horas para a pessoa que a pessoa vai se adaptar e vai deslanchar. Agora tem gente que é imadiatista, ou não tem mais o que fazer e fica cuidando da vida dos outros. A primeira coisa é falar, olha aquela pessoa ali, ó. Não sabe fazer, não. Ih, isso aí não vai longe, não. Ih, muito pelo contrário. Vai longe, ainda vai passar quem tá criticando, porque ao invés de tá criticando, podia tá fazendo algo. e o mundo é de quem faz. Ela tem crítico demais no mundo. Agora, pra fazer tem poucos. Tá? Tem essa energia aqui, dessa empatia também, pra esse dia de hoje. É um dia muito positivo pra você, como eu tô dizendo aqui. É um dia que sim terá suas situações cotidianas, mas que não são percalços que vão te gerar momentos de estresse muito grandiosos. Não. Correria, sim. Movimento, sim. Mas falar que vai ser um dia que você vai chegar e vai falar, nossa senhora, parece que eu tomei dez murros, assim, tô carregando o mundo nas costas. Não. É um dia que você vai chegar cansada, porque passou o dia trabalhando, o dia na correria, não vem a hora de tirar o sapato, afrouxar, né, o sutião, afrouxar o lutão da calça, sentar. E vem o entretenimento barato, pra desopilar um pouco as ideias, né? Mas nada que amanhã o levanta, a gente dá continuidade pro dia. Então é um dia muito positivo pra você, tá? Mas tem essas energias. Vamos continuar nossa mesa, vamos continuar nossa leitura. Vou deixar o oráculo do pão aqui ao lado, pra gente agora abrir o oráculo de Dona Sete, tá bom? Vamos ver o que mais que ela tem pra te dizer pra este dia de hoje. Mas o que fica muito aqui pra você, que alegra o seu coração nesse dia de hoje, é essa parceria, essa união, esse convite pra algo realmente que é algo que vai te completar e que já tá no seu destino, tá? E boas conversas, boas trocas de conversa. E claro, receber dinheiro e proposta de dinheiro, ou alguém, né? Um reembolso. Aquela mensagem, ah, você tem um reembolso pra receber. Ah, tal dinheiro foi liberado. Coisa boa de receber, né? Você vira e fala, opa, coisa boa. Chega o sorriso, vem, né? Até o que tava cinza fica colorido, né, meu amigo e minha amiga? Vamos continuar aqui. A nossa mesa, notícias, vamos entender essas notícias. Saberdoria, virtude, saber lidar. Você sabe lidar com pessoas e isso é o seu diferencial, né? Entendo que tem pessoas que às vezes não tem esse tato pra lidar com pessoas. Por talvez timidez, por não ser, mas me mostra aqui que você tem. Então, essa função de você ir lá e estender a mão pra alguém, ou buscar o entendimento, ou saber conversar para tirar um ponto, um senso em comum, pra poder trazer a solução, ao invés de ficar debatendo. Ah, quem tá certo, quem tá errado, quem tem mais, não, não é isso. Vamos conversar e vamos resolver, vamos tirar um senso comum aqui, pra que a gente possa... Você é uma pessoa muito conciliadora, tá? Olha... Pra vocês aqui, algumas de vocês, e que querem que isso aconteça, tá favorável, tá? Pra amor do passado. De alguma forma. Entrar em contato ou te procurar. Ou até mesmo vocês vão fazer algum trabalho, algum serviço, que possam aí, tá? Estar no mesmo núcleo aí de pessoas que você já possa ter se relacionado ou ficado, tá? Não vejo que é um amor do passado que você se relacionou sério. É alguém que, de alguma forma, houve um flerte, uma paquera, tá bom? E que não deu certo porque você estava em outro momento de vida, a pessoa também em outro momento de vida, tiveram seus problemas, cada um com seus problemas, as coisas não foram pra frente. É aquela vontade até se tinha. Mas correria, não deu, não deu. Mas não deu, não foi porque um foi mal com o outro, não. Não é essa a carga, tá? Mas que recruzar essa pessoa, tá? Nesse dia de hoje pode despertar algo bom, tá? Algo bom. Não quer dizer que essa pessoa vai ficar doida por você, mas vai despertar algo bom, tá? Você é uma pessoa de muita sorte e tem uma energia aqui de algo que estava aí no seu íntimo, que você estava se sentindo triste, que já estava dando por perdido, tá bom? Então, pode ser que a sorte vire pra você. E você, graças a Deus, assim, ô coisa boa, Deus ouviu as minhas preces, Deus abriu aqui essa porta pra que eu possa, né, sair dessa situação. Eu ouvi uma frase ontem, que eu achei fantástica e é verdade. Pra quem já esteve no fundo do poço, pra quem já esteve e saiu, como sair? Como ensinar as pessoas a sair desse fundo do poço? A única forma é olhando pra saída, é olhando pra cima. Não vai ser olhando pra frente ou abaixando a cabeça pra chorar, que você vai sair do fundo do poço. Do fundo do poço, só você sai olhando pra cima. E quando a gente olha pra cima, a gente lembra da força que vem proveniente da fé, da luz, da esperança. Então, com fé, a gente vai mais longe. Pra sair do fundo do poço, é primeiro necessário encontrar a luz. Porque a luz vai te conduzir à saída. E quando a gente se ilumina, a gente atrai a sorte, a gente se inspira. E pode alcançar o sucesso propriamente dito. E você tem luz própria. Muitas das vezes, pra sair do fundo do poço, que é encontrar essa luz, a luz está dentro de você. Então, encontre essa sua luz própria. Brilhe, irradie, meu amigo e minha amiga. Tá bom? Eu vi essa mensagem ontem, né? Do encontrar, como sair do fundo do poço. Primeiro é necessário encontrar a luz. E a luz provém de cima. Porque você está no fundo. Então, você tem que olhar pra cima, pra ver a luz. A luz pode ser uma estrela, lá longe, distante. Hoje está longe, mas cada dia a mais, ela vai estar mais perto. E cada dia a mais, você vai encontrar e buscar a saída. O baú cigano. Uma mensagem pra você. Essa grande revelação rápida pro seu dia, pras próximas 24 horas. O baú cigano quer te entregar? Devo falar que em breve terá que fazer uma escolha. Dois caminhos a seguir. Um deles desconhecido. E outro bem sabido. Antes de tomar a decisão, consulte o seu coração. Olha aqui as escolhas. Olha as escolhas. Vamos tirar uma palavra pra esse dia de hoje. Pra você, meu amigo e minha amiga. Vamos juntos? Vamos ver o que o oráculo do pão tem pra trazer a você? Disciplina. Você é uma pessoa disciplinada. Pra ter esse dia agradável dessa forma. Da forma, não é a ausência de problemas. Mas que você tenha as coisas fluindo. Você é uma pessoa disciplinada. E se não é, pelo menos você tá numa energia de disciplina. De organização. Onde a organização, o fluxo, né? Encontra um curso muito mais próspero. E assim a abundância também se materializa. É uma reação em cadeia. Mas o oráculo do pão pra você pede pra esse dia de hoje. Disciplina. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo. Nos deixamos fluir. Nos conectamos à sabedoria. E abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. E na vida, a gente é um eterno aprendiz. A gente tá aqui de passagem. E de nada nós vamos levar de bens materiais. Mas o que a gente carrega no coração, eu tenho certeza que vai. Que é nossa honra. Aquilo que a gente viveu. As nossas alegrias. E o que nós aprendemos. Então, sabedoria e aprendizado. Para sermos sempre esse eterno aprendiz. Meus amigos e amigas. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco nessa primeira leitura. Sei que muitas de vocês acompanham, nos acompanham, né? Nesse tarô do dia. Que sempre sobe às seis e meia da manhã aqui no canal. Muitas de vocês tomam um café da manhã conosco. Ou acordam, colocam aí enquanto estão no banheiro. Passando aquela água gelada na cara. Não é mesmo? Ou tá aí indo em direção ao trabalho. Colocou no fone. Tá ouvindo essas mensagens. Pra vocês. Desejo que o dia seja próspero. Que vocês saibam que são sim abençoados. E tem aí uma grande página em branco. Pra escrever. Esse dia de hoje. Que pode sim ser conduzido a sucesso. O sucesso de você saber que você pode chegar ao fim do dia. Colocar a cabeça no travesseiro. E ter a paz e a tranquilidade. De não dever nada a ninguém. Digo não dever com relação aos seus atos. Não passar por cima de ninguém. Não precisar menosprezar ninguém. Pra ser. Se sentir bem. Ou pra ser alguém. Você é uma pessoa conciliadora. Tá nítido aqui. Continua nessa vibe que você vai muito longe. Ainda. Tá bom? Que você tenha uma semana abençoada. E que esse dia de hoje seja incrível. Vamos aqui agora. Que se conectou. A cigana esmeralda. Quero pedir desculpa se tiver vazando aí ao fundo. Estão fazendo a poda das árvores aqui embaixo. Então pode estar vazando. Mas eu acredito que não. Mas na dúvida. Estou aqui falando pra vocês. Desculpa. Tá bom? Mas releve isso aí. Tá? As podas são necessárias. Pro período de frio e chuva que logo mais vem. Ninguém quer aí, né? Nenhum acidente. Querendo ou não. Pense. Gente. Galha de árvore. É um troço pesado. A gente olha assim de longe. Pensa. Uma arvorezinha pequena. É um galhinho pequeno. A amiga e a amiga. Um galho de árvore. Hum. É perigoso. É perigoso. Época de chuva. Essas coisas de vento. Cuidado. De ficar deixando o carro embaixo de árvore. Ficar parado. Ah. Vou ficar embaixo da árvore. Porque aqui cai menos água. Não é nem só pelos raios, meus amigos e amigas. Mas também pelos galhos que podem cair. Galho de árvore é troço pesado. E geralmente não caiam sozinhos. Vai levando vários, né? Então vamos ter cuidado aí. Agora vamos aqui. Se conectou a cigana esmeralda. Você deixou seu like. Se inscreveu em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. E ao final dessa segunda leitura. Teremos a nossa oração de libertação. E aqueles que desejam participar. Basta intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Ou as iniciais. Se assim preferir por manter a descrição. Agora, grande revelação rápida para o seu dia. Próximo às 24 horas. A contar do momento que você chegou nesse vídeo. Vamos juntos? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens. Que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas. Que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção. Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Grande revelação rápida para o seu dia. Próximo às 24 horas. Olha, está aguardando a chegada de alguém? Está aguardando algo que é seu por direito? Está na espera? Pois está já encontrou a sua rota de caminho para chegar até você. Tá bom? E vem sendo entregue por alguém. Tem um mensageiro realmente que vem te entregar essa boa nova. Ou te ajudar a virar essa página. Para dar continuidade a algo. Eu vejo uma ajuda de alguém realmente interessado. Para que você possa dar continuidade. Para que você possa seguir em frente. Falar sobre fé. Pessoas aqui que têm, sabe, compaixão pelo próximo. Talvez é que algumas pessoas trabalhem nessas áreas mais humanitárias. Ou trabalhem, né, em questões de trabalho voluntário. E é como se tivesse recebido uma missão. E vem alguém junto a você para realizar essa missão. E tenho certeza, vocês serão muito bem sucedidos. Tá? Me fala sobre misericórdia. Sobre, sabe, o poder da fé, da compaixão. Tenha uma energia de caridade, de boa vontade. E que vai valer muito a pena o resgate dessa pessoa. O resgate que vocês vão fazer. É algo nesse sentido, tá? É vocês realmente sendo anjos na vida de alguém. Tem essa energia aqui. Agora também fala de uma energia de um remorso. Aí é coisa do seu íntimo. Tá bom? É como se você tivesse sido encarregada de algo no passado. E não é que você não teve competência ou que você não conseguiu fazer. Não. Não é isso. É porque isso ativou certos gatilhos em você. Que te fez sentir muito remorso. E que entrou numa crise. Sabe? Uma crise pessoal, assim. Que você não imaginava que fosse se tornar todo esse fardo. Mas, meu amigo e minha amiga, que me sai que essa crise, esse momento. Que você sabe que você tá passando no seu íntimo. Vai ter um fim favorável. A vitória. Tá? A vitória. E aí é virar a página e agora seguir em frente. E saber que isso, pra você, é território delicado. Não permitir mais que esse erro... Não é nenhum erro, mas... Pra que... Essa situação que te coloca diante, né? Desse desânimo, dessa carga de estresse, de ansiedade. Né? E que, querendo ou não, se você tá nessa zona de estresse, de ansiedade. Começa a vir a reação em cadeia. E vem e começa a te trazer prejuízos também. Então, você já sabe que esse é um ponto que você não pode ir. É o seu limite. E tá tudo bem você falar não, obrigada. E você não deve explicação. Por que não? Tenho outro compromisso. Tenho outra situação. Não posso nesse momento. E tá tudo bem. Priorize a sua saúde mental. Nesse dia de hoje. Priorize. Valorize as tuas conquistas. E vá e respeite os teus limites. Tá bom? Então, olha, com relação à sua casa, com relação à energia de família, tá? Tem algo aqui que te traz muito conforto, aconchego, um equilíbrio, tá? Fala sobre respeito às tradições. Você convivendo com alguém. É como se você fosse visitar ou receber a visita de alguém que é como se fosse a base sólida da sua família. E essa pessoa te anunciar alguma conquista que, sabe? Você vai ficar muito feliz pela pessoa. Muito feliz mesmo. Esse obstáculo que a gente tava falando agora há pouco, não é à toa, tá? Era algo que você precisava passar pra você ter esse entendimento, tá bom? E, graças a Deus, da forma que foi, poderia ter sido muito pior, tá? Mas não foi. Você conseguiu aí. Você consegue sair. Principalmente nesse dia de hoje. Você sacramenta essa saída. E vai surpreender muitas pessoas. Porque você sabe os leões que você teve que dormir internamente. Mas externamente, você não deixou que isso demonstrasse, que ficasse nítido a sua falta de controle naquele momento. Quem viu de fora, muitas pessoas nem perceberam os leões que você tava aí tentando dominar. E isso é uma arte, tá? Mas não quer dizer que você queira viver, reviver essa situação novamente, não. Você sabe, ó, foi bom, foi mal. Então você quer pegar outra missão? Não, me coloca que é outra coisa aí. Vamos pra outra coisa aqui. Já foi, virou a página, tá? Aquela, né? Fui, vivi, venci e passei. Tá ótimo, né? Cada um sabe os seus próprios limites. Me fala aqui de possível viagem também pra vocês, tá? Uma viagem, um deslocamento repentino. Mas é bate e volta. Vocês conseguem... Aí já tem mais nessa questão que essa pessoa vem aqui te buscar. Pode ser que não seja uma missão pro seu lugar de trabalho. Vocês vão ter que ir pra um outro ambiente. Um ambiente externo. Tá bom? É alguma missão externa. Mas vai e volta no mesmo dia. Tá bom? Vai precisar de administração de tempo. Vai precisar muito de força. Da sua força interior. De você ter também um discernimento de certas situações. Muitas pessoas podem ter querido... Podem ter tentado disputar essa vaga. Que você vai estar aí, né? Tomando posse. E realizando. Algumas pessoas vão sentir inveja. Mas isso aí... Você não tem nem tempo pra que isso contamine o seu ambiente e a sua jornada. Vejo você muito focado. Muito focada. Tá? E essa pessoa que vai partilhar de você esse momento é uma pessoa muito legal mesmo. É uma pessoa muito agradável. Você vai olhar e vai olhar assim e vai pensar. Realmente não tinha a melhor pessoa pra estar fazendo essa função, essa situação comigo aqui ao meu lado. Sabe? É a pessoa certa, o momento certo, a situação certa e o cargo certo. Tá? Pode ser que aqui tenha energia de pessoas que trabalham, né? Com assistência social. Ou que sejam. Pode ser aí. Trabalha na área de medicina, né? São paramédicos. Tá? É algo que precisa da dupla. Precisa. Entende? É em dupla. Ou até outras pessoas, junto, né? Tem um grupo de pessoas, mas dentro desse grupo formam-se duplas. Entende? Tem essa energia de dupla aqui pra você. E que essa pessoa que vem aqui realmente não poderia ser melhor que... Sai melhor do que a encomenda. Tá? E vai dar muito certo essa parceria. Muito certa mesmo. Tá bom? Vamos aqui. E é uma coisa atípica. Não é do seu cotidiano, do seu dia a dia. Ter que fazer essas missões em dupla. É que acontece a situação que aí, né? Vocês vão nessa missão, nesse... Sabe? Tem um coração muito grande. Muito grande mesmo. Pessoas muito humanas aqui. Tá bom? Vamos ver o que a tábua dos reis tem pra falar pra vocês também, nesse dia de hoje. Ou não, não faz. Mas por acaso, realmente hoje, contratar alguém pra dar uma potencializada, pra fazer aqui, né? Um freelancer pra ajudar, pra conseguir entregar algo mais rápido. E essa pessoa que vem te ajuda muito bem, entende? É algo realmente que vem pra somar. Não vem pra disputar com você de forma alguma. Tá bom? Vamos ver aqui. Olha, vocês que estão aí com alguma causa na justiça, ou alguma situação burocrática, ou até mesmo, de alguma negociação, pode vir um desfecho positivo, ou uma tramitação favorável, onde pode adiantar a resolução e vocês surpreenderem-se com isso. Tá? Pra esse dia de hoje. Boas perspectivas. Boas, as coisas vão acontecer muito na rua hoje pra você. Hoje é um dia pra realmente ficar com a cara no sol. Tá? Fala novamente a questão familiar, de ancestralidade, caminhos abertos pro dinheiro, caminhos abertos pra trabalho, pra esse dia de hoje. Tá bom? E realmente essa questão familiar, de caminhos, de estrutura, tá? De alicerce, de tradição, uma boa visita que confirma também, tá? E caminhos abertos pro dinheiro, pra trabalho. É um dia bem favorável pra vocês. Com toda certeza. Agora nós vamos ao baú cigano. Vamos ver, vamos deixar o baú cigano falar com vocês a mensagem pra esse dia de hoje, pras próximas 24 horas. Tua força interior é poderosa. E se tiveres sempre pensamentos positivos, terás uma jornada gloriosa. Mantenha o foco nessa energia positiva, tá bom? Com pensamento positivo, o bem atrai o bem, tá? Gente chata perde muito tempo com detalhes insignificantes. Então não perde o seu tempo com gente que fica focando apenas no problema. Vai em busca sempre das soluções. Se cerque, principalmente hoje, tá? Tem uma energia muito positiva junto a alguém que vem pra te auxiliar. Vocês viram pra fazer uma parceria assim de milhões, tá bom? Muita... Muita... Encontrando o caminho pra você poder aí entrar em progresso em tua vida. Vamos à palavra do dia pra vocês pelo oráculo do pão. Vamos juntos nesse momento. Aceitação. Tenha com você no dia de hoje a aceitação. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Linda mensagem, meu amigo e minha amiga. Se aceite como você é. Você é único. Se olhe no espelho e se ame. São as suas diferenças que te tornam único. Você é um ser humano incrível. Iluminado. Todos têm as suas belezas. As suas aptidões. As suas qualidades. E erros todos cometem. Agora a questão é como a gente lida com eles. Como a gente busca resolver. Tornar o erro um erro muito maior. Ou encontrar realmente a solução. Enxergar um copo meio cheio ou meio vazio. A perspectiva e a escolha é sua. E isso vai dizer muito sobre a energia que você vai colher e absorver no dia de hoje. Então se aceite, se respeite e vai brilhar. Porque o dia para você está muito propício e favorável. Tá bom, meus amigos e amigas. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe. Que esse dia seja de muita luz. Vocês têm uma obrigação. Que é a de brilhar. É. Se você está aqui conosco. Você é um ser humano de luz. Você emana. Energia positiva. E você tem a obrigação de brilhar. Eu não aceito menos que isso. Entendeu? Vocês todos são especiais. Vocês nos ensinam muito do lado daí. E a gente espera que de alguma forma a gente possa ser a diferença positiva na vida de vocês. Vamos ao nosso momento de oração. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento. Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim. Que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão. E nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão. E nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos. Para que eu possa exaltar o teu nome. Tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Daí-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Daí-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, amago ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Ora, assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau. Tchau.